É, relembrar os fatos, os gols de hoje, o primeiro gol foi um achado, né, infelizmente um chute que talvez nem no gol iria e acaba desviando e encobrindo o Lucas Arcanjo, então se não foi um gol assim, totalmente criado, é um achado, e o segundo gol é um gol onde a gente já se lança ao ataque, no final de jogo, a gente tenta empatar e acaba levando o segundo gol. Eu dito, o lance do Wagner, o desvia dele e entra, quer dizer, por pura sorte, mas ele parece que minimiza um pouco o resultado do jogo, né? Minimiza um pouco não, ele minimiza muito, ele tá totalmente enganado com o que ele fala, totalmente enganado, ele disse que não foi uma jogada criada, foi um lance de sorte, não, ao contrário, a jogada foi muito bem criada, se tem uma jogada no primeiro tempo, eu falei isso aqui há pouco, que o Bahia jogou muito pouco no primeiro tempo, o Bahia não conseguia criar, o Bahia deu um chute dentro do gol, que foi um gol, então vamos ser honestos, a verdade foi essa, apesar de ter a posse de bola, aí ele falou a verdade, o Bahia teve a posse de bola, mas não foi o time que agrediu o Vitória, mas na hora do gol não, na hora do gol foi um lance muito bem criado, desde a defesa pro ataque, a bola chega no Jean Lucas, Jean Lucas faz uma jogada vertical com o Tassiano, tá sendo domina a bola e vê o Everton Ribeiro que dá um drible de corpo nele mesmo, no Wagner Leonardo, aí o chute é fraco, aí sim, desvia no Wagner e cobre o Lucas, achado não foi não, foi uma jogada criada assim.